Uma transmissão ao vivo pelas redes sociais encerrou o curso de dieta para vacas leiteiras. Foi o primeiro curso à distância de uma parceria entre a ASBRAER, a Associação de Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER do Rio Grande do Sul e do Pará. A transmissão simultânea em todas as redes sociais das entidades debateu nutrição e gestão do rebanho e contou com a participação do presidente da ASBRAER e da EMPAER, Empresa Paraibana de Pesquisa e Extensão Rural, Nivaldo Magalhães, da vice-presidente nacional da ASBRAER e da presidente da EMATER Pará, Cleide Amorim, do presidente da EMATER do Rio Grande do Sul, Geraldo Sandri, do presidente da ANATER, Adhemar Silva e do diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA, Pedro Arraes. Mas antes mais de falar um pouco sobre os resultados e como funciona o bote de leite, é uma excelente ferramenta para fazer cálculo de dieta, é importante nós comentarmos que o trabalho de dieta com vacas em lavitação, com vacas leiteiras, na EMATER acontece desde a sua origem, né? A EMATER, ela foi fundada em prol dos agricultores familiares e desde lá, então, tem sendo feito sempre um trabalho voltado à adequação de alimentação de rebanhos. Eu acho que foi bom porque traz, assim, uma organização. Eu acho que, principalmente, a gente conseguiu manter elas melhor depois que tiveram cria, a gente nunca dava tanta atenção na quantidade de reação que elas tinham que ter, então elas caíam muito rápido. Tinha um gasto, mas a gente talvez botava no lugar errado. Tem que aprender de novo como é que se cria terneiras, sabe? Essas que a gente está criando agora, elas já são vacas antes, Então, ela se dá um retorno antes. Sim, está muito bom. Muito bom. Ainda tem muita coisa que estamos aprendendo. Funciona muito, ainda mais quando tu vem com uma qualidade de comida e tu entra num composto com aquela qualidade e em três semanas depois a tua qualidade de comida devida a seca aqui, ó. Perdeu o score das nossas vacas, a gente teve que recalcular toda a dieta delas, porque a gente começou a observar sintomas como um esterco muito mole, escuro, as vacas emagrecendo e a produção alta. E a parte de análise que a gente fez, a gente observou que nós estávamos com excesso de proteína e uma baixa energia na nossa dieta. Entramos com gordura protegida, com grão de milho moído e baixamos um pouco a proteína da ração, né? E começamos a ter uma melhora no score, esperamos as vacas melhorarem um pouco para retomar as inseminações. A gente começou com leite mesmo, foi em 2011. Dali a nossa média era em torno de 12 litros, né? E aí em 2014, que a gente começou a fazer a dieta, foi em questão dali de dois meses, a gente já notou a diferença. Aí foi, foi, depois foi a 20 e hoje a gente está com 23 e alguma coisa, quase 24 litros por vaca. O que mudou bastante também foi a parte de reprodução, que a gente tinha uma média de 180 dias para emprenhar uma vaca, que agora está em torno de 70, 80 dias. A gente tem os dados bem reais do que a gente gasta hoje, e o que a gente ganha por litro de leite, o que ele custa para produzir. Bom, outra coisa também que foi bastante interessante, bem aproveitável, o curso que eu fiz pelo CERTA, que é o centro de treinamento da Emater. Isso foi essencial. A gente tinha uma noção, mas não fazia, depois do curso eu comecei a botar em prática e a coisa realmente funciona. Conseguiu aumentar o número de vacas na área que a gente tinha, né? Com certeza, que baixou o custo da alimentação, né? Então, a gente vê bastante resultado nessa parte aí, de questão financeira, mudou bastante mesmo. Olha, hoje sem o Bovitero, eu acho que nós não estaríamos nem na metade do que nós temos hoje, no caso, né? Isso foi o pulo do gato, como se diz, né? Foi onde a gente conseguiu alavancar a propriedade. Obrigado. 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 Obrigado.